Meu Deus e Senhor, imerso em sonhos e pesadelos, eu descobri o Senhor que me ofereceu a sua luz. E o seu amor, pra me guiar neste mundo de trevas inconsciente e comportamental, de relacionamentos e de experiências de afetividade e de trabalho, pois o amor leva para o caminho.